Meu nome é Aline, sou conhecida como professora Long de Jundiaí, sou a vencedora da seletiva de São Paulo, é de Paranauê, há mais de 20 anos aí na caminhada, sou de Jundiaí, São Paulo, representando a mulher na capoeira, sou mãe, sou educadora, batalho aí para conseguir o meu espaço também na capoeira, na sociedade, representando a mulherada, então estamos juntos aí, pedir aí a colaboração de vocês aí em São Paulo, beijo! Olá galera, meu nome é Eliel, na capoeira conhecido como invertebrado, eu sou campeão aqui da seletiva de São Paulo, Red Bull Paranauê, e primeiramente quero agradecer o meu mestre por essa oportunidade, por essa sua sombra, um abraço para todos meus alunos aí do Cerrado, o Andal de Ouro da cidade de Sonocaba, e a minha história na capoeira, tem 20 anos que eu estou nessa caminhada, estou engatinhando ainda, mas espero que vocês estejam torcendo por mim nessa final lá na Bahia, conto com todos vocês, um abraço para toda a galera aí, axé para nós!